Oi, gente! Eu sou a Júlia Dávilo. E eu sou a Juliana Velote. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da IT House! Gente, no vídeo de hoje, é um vídeo muito legal. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Você conhece? Eu não conheço. Bom, vocês vão descobrir nos próximos vídeos, não é agora. Mas então, gente, no vídeo de hoje, né, eu e a Júlia vai trazer um desafio diferente. A gente sempre faz desafio aqui no canal, mas o desafio de hoje é diferente. Digamos que a pessoa vai... Como é que fala? Iniciar o desafio dela. Eu vou checar, tipo, no exemplo, no Guilherme. E vou falar, fala uma palavra, qualquer coisa, rápido. Aí, tipo, ele fala piscina, eu vou falar desafio você entrar na piscina. Ou, sei lá, casa, o desafio você pintar a casa, fazer alguma coisa. Entendeu? Relacionar. Você está entendendo? Entendi. É relacionado ao que ele falar, entendeu? Pode. Então é isso. Tomara que ele não tenha ouvido. Ele tá ali. Vou pegar pesado. Primeiro da lista. Guilherme, fala uma palavra. Uma palavra? Rápido. E por que eu tenho que falar essa palavra? Fala porque você tem que falar alguma coisa. Rápido. Qualquer coisa, vai. Rápido. Porta. Porta? É, desafio você bater a cabeça na porta. Como é? Porte. Então, eu não posso dar muito força, não quer, velho? Não. Tem que ser enramado. Quer ir na porta de madeira? Aqui, aqui, no quarto. Tem que ser forte? Tem. Nossa. Ele pode falar. Ele pode falar. Ai, meu Deus. Você está no ferrado, vai ter falta. Vai, vai. Tem que ter barulho, vai. Não. Não, não. Mais forte. Não, não foi, não foi. Forte, forte. Tá bom assim? Tá pago. Mas vai ter volta, vai. Será que essas duas estão aqui? Fala uma palavra. Pé. Fala uma palavra. Pé. Pé. Perdefio você. Lembrei o pé da Joyce. Ah, não. Lembrei o pé da Joyce. Não, é lembrei. Se não lembrei, vai pagar a prenda. A prenda vai pagar. Não, mas embaixo não, porque ela estava andando de escasso. Se eu pegar uma doença, é culpa de você. Vai logo. Não, no dedão. Tem você embaixo. Embaixo, vai. Ah, que nojo. Seu pé é no giro, filho. Peraí. Eu juro por Deus, juro por Deus que eu realmente filmei ela e depois voltei. Vai. Olha, tá até malhadinho. Delícia. Se preocupa não, deve ser mijo de algum cachorro. Ah, que nojo. Que mijo. Já vi um pago. Bom, deixa eu já ir por último. Não. Já por último. Até ele esquecer desses desastinhos. Fala uma palavra. Já tá aqui, já vamos ver. Para de pensar muito, tem que ser rápido. Tá, eu demoro pra pensar. Vai, não é pra pensar. Não é pra pensar. É desafio rápido. Mangueira. Mangueira. Toma a parte de mangueira, vai agora. Com essa roupa? Vai, gente, já tá. Nossa. Eu não quero mais brincar com vocês nunca, tá? Tá pago, Júlia. Vamos lá no pessoal e nós dentro. Ó, tem que mandar um desafio peirado pro pessoal também. Fala aí. Não, tem... Não, não, vai mandar um. Renan, 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 vem cá. Fala uma palavra, alguma coisa, vai. Qualquer palavra. Qualquer coisa, rápido. Pra quê? Fala. Só fala. Fala. Só bem porquê. É vídeo pro canal, vai. Fala uma palavra. Fala, Fofão. Fala uma palavra. Fê. É palavra. Fala alguma coisa. Palavra, alguma coisa, objeto, não sei. Piscina. Pula na piscina. Pula na piscina. Vai, eu não. Já vai pular na piscina. Vai pular na piscina. Ó, ele tem que pular mortal. Não vai valer a pena, né? Quem é que eu sinto o celular? Ah, beleza. Cartão já vou gastar. Vai, rapaziada. Aí, ó, o cartãozinho. Faz o Pix. Faz o Pix. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Mortalzinho, mortalzinho, mortalzinho. Cuidado que afunda. Eu não gosto. Joga tu. Eu não. Eu jogo, Deus. Não, tadinho. Fica em pé. Deixa eu ver se afunda. Celo, você quer afunda? Vai. Dá pra encher mais, né? Dá pra encher mais. Ó, Stephanie, tá aqui. Stephanie, uma palavra. Grama. Grama. Desafio você é pular na grama ali. Não, pular. Comer. Come grama. Come grama. É, comer. Tá me chamando de capivara? É nevaca? É nevaca. Peraí, já vai lá. Comer grama. É ca... Cumprido, hein? Não é ruim? Raul, Raul. Uma palavra. Raul, você é o próximo. Vem cá. Não, não, não. O meu desafio já foi. Aqui, ó. Meu grama. Esse aqui. Não, peraí. Você falou carro? Desafio você. Eu dou, peraí. Eu desafio você chegar na Mônica e falar que você bateu o carro dela. Tem que ser convincente, vai. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Fala, fala assim. Bater não, bater não porque você não saiu com o carro. Fala riscar. Fala que você riscou e não vai pagar. Não vai pagar. Vai pegar uma cadeira no vidro aqui, brunquinha. Não vai pagar, não vai pagar. Deixa essa unha jogando aí pra ela, desconfiar. Deixa essa unha. Espera a gente chegar pra você falar. Vem, como é que eu vou fazer? Não sei o que vem. Ô, Mônica. Você tá muito preocupada aí? É, eu tenho uma notícia ruim pra dar pra você. Então, passei ali agora e bati uma pegrinha no seu carro lá, não estou. E não tem jeito de eu pagar, não. E agora? E tá feio agora. Você não deu pra falar. Bom, vai ter que trabalhar pra pagar. Eu vou pagar, eu vou arrumar, mas você vai ter que tomar pra pagar. Vou fazer o quê? Então tá bom, mãe. E a própria história tá pensando, né? Pra fazer. É, verdade. Fala pra ela que aproveite. É, mentira. Não, a... A Mônica já tem um monte de coisa pra cuidar. Mônica, eu tô sendo que eu vou pagar isso agora. Baranão da pessoa. Gente, tem um casal lindo aqui. Casal, casal. Você é a hora que você vai. Bom, eu vou fazer pra você primeiro, Giovanna. Pode falar. Uma palavra. Uma palavra. Qualquer coisa que vem na sua mente agora. Piscina. Piscina? Desafio você... Beber água da piscina. Beber água da piscina. Ah, mas a gente já vira falar do antes que é desafio também. Não, vai, vamos, vamos. Não é água. É água. Ó, ó. Calma aí que o sol tá te esperando já, mas já acabou. Olha, Felipe. Gente, por quê? Por que tu não vai? Beber água da piscina. Vamos lá. Mano, o Chico colocou lá no ontem, entendeu? Não vai dar certo. O Chico colocou lá na piscina. É. Ó, Ju, pega um copo lá na casa da Tim 12. Toca um copo. Chapou, chapou o copo. Vai beber água da piscina. Vou tá falar. O quê? Água com xixi. Ela falou água? É. Falei piscina. Ela falou que ia beber água. Eu pensei que ela já fez um ponto de pessoa e foi pra mim. Não, porque eu acho que ela até pularia, mas a mandaria foi o que o Renan pulou. É, eu tenho... Tem maneira de você pular na piscina. Vamos lá, calma. Bebeu um golão, hein? Golão. Tu... Bumumzinho. Calma. Calma, tem que pegar alguma coisa. Um copo? É, pega, né? Pega, né? Uma tatuagem, uma jarra. Pega o que vocês quiserem. Vamos ver. Aqui, ó. Tá com mosca. Não, não tem problema, é tempero. É tempero. Tem xixi? Bebe tudo isso. Ela bebeu. Você era o jeito, velho. Ó, velho. Não, por favor, não. Por favor, não. Vamos pro Felipe agora, porque ele se lasca também. Bora. Bebeu. Uma namorada assim pra quem, inimiga, né? Olha lá, olha lá. Eu vi. Eu gravei você tacando o copo no chão, viu? Não, eu estou indo no meio ambiente. Aí agora tem que se lasca. Olha aqui, você abre aí. A gente fez diferente. Abre aqui. Ó, é diferente. Olha aqui. É diferente. Abre logo. Qual a senha? É diferente. 3, 1, 0, 8. Vai. É diferente. Você vai falar uma palavra e desafio pra outra pessoa. É, né? Eu juro. É sério. É diferenciar todos era... Aqui, ó. É pra outra pessoa? Faz aí. Aqui, ó. Seja um bruto de dedinho, não pode mais, viu? Vai aqui. Você vai quebrar alguma na minha cara? Não! Não tem ouro nenhum. Vai. É tomar essa água da piscina? Não, não é água. Vai logo, vai logo. Vai, agora fala uma palavra que alguém vai se lascar. É, ela falou que não é. Deixa eu pensar. Flor. Flor? Tem flor aqui? Come a flor, vem. Bom, a pessoa que vai se lascar é você, no caso. Eu sei. Não, eu vou te assar de comer flor. Uma florzana, dá uma flor de gigante. Ah, não. Mas eu tenho todo minhas florzinhas. Come isso. Aí, ó. Machina, machina, machina. Ô, nojo. Ó, já precisa ser venenosa. Felipe morreu. Ai, ai, mano. Ai, tem que gravar. Continua. Vem. O que que é isso? Eita, pega, Giovana, você é forte. Tá incrível, Ruki. Bom, tá cumprido. Vem, achando mais duas pessoas, que é outro casal, velho. Oxi, 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 oxi. O que que é isso? É, desculpa o... É, sem cruza. É que a gente precisa falar... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Agora é os dois juntos, os dois. Sim. Fala duas palavras. Não, não. Ele fala pra ela e ela fala pra ela. Ok, não. Peraí, peraí. Beleza. Fala uma palavra. Alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, Leandro? Piranha. Piranha é de cabelo, gente. Tá, você. Fala uma palavra, qualquer coisa. É... Loucura. Loucura? Meu Deus. O que que eu vou fazer com essas palavras, velho? O quê? Bom, você vai ter que fazer uma loucura de amor por ela. E ela? Vai ter que fazer o que com a piranha, gente? Fazer um penteado bonito com a piranha pra mim. É. Ou fazer... Nada, mãe. Ela não quer se mascar sozinha. Não, tudo bem, tudo bem. Pode ser um penteado. Ok. Vou ter que fazer uma loucura de amor? Uma loucura de amor. Você vai fazer um penteado bonito com a piranha pra mim. Não, pra... Em você, mas pra mim. Entendeu? Entendi. Eu acho que eu já sei. Mas, ó, você é homem, não vem com uma loucurinha, tipo, fraca, não. Que é uma loucura... Loucura. Loucura grande de amor por ela. Loucura de amor? É, tipo assim... Gente, então... Tipo, ir lá no meio da rua e gritar. Não atende do condomínio. Não, não tem ninguém mais rolar. Tipo, você tem que ser um bagulho... Muita loucura, desculpa. Quem faz isso? Tipo isso. Tipo isso, tem que ser. Loucura que ela fez em mim. Só pra ver a loucura que eu vou fazer, filho. Já tá assim. Eita. Que modinho. Ó, o Mahá vai fazer uma loucura de amor pela Kelly. Pera aí, rapidinho, Guilherme. Uma loucura de amor? Eu quero ver que loucura é essa. Eu também quero. Oi, mãe. Gente, eu vou mais a próxima. Ô, gente! Quem tá vendo essa menina aqui? Essa menina linda, perfeita, maravilhosa. É o amor da minha vida. Eu amo ela muito, velho. Amor. Ai, eu te amo. Ó, sabia que eu amo ela, viu? Ela, eu amo ela. Percebi. Eu percebi. Eu amo ela, tá bom? Eu amo muito ela, meu bebezinho. Eu duvido mais. Não, pera aí. É na onde? Vai ter que postar. No Insta. Então poste. Aí, gente. Fiquei pra esse casal aí e coloca aqui na enquete. É nóis. Poste no Insta, viu? Que eu vou fazer questão de ver. Aqui, ó. Vou até botar a enquetezinha aqui, ó. Onde, gente? Ai, que fofinho. Chopa não, né? Chopa não. Chipa. Arrado. Marrar. Marrar? Marrar. Marrar? Não é, Ramai. Marrar. Muito obrigada. Cadê a Kelly com a piranha? Eu tenho uma piranha aqui no meu cabelo. Bar. Piranha. Então, ó. A única coisa que dá pra fazer com a piranha é isso aqui. Eu acho que vai sem graça. Ah, vai ficar sem graça mesmo. Quer fazer outra coisa? Pode ser. O que a piranha faz? A piranha tem dente, você não tem? Tem. A piranha morde alguma coisa. Não morde. Então. Não é a morde. Quer morder a teta da mara? Daí a piranha, daí a piranha. Mas daí eu cheguei a blusa, vamos lá. Sim, sim. Mas pode? Pode. Vem cá. Tudo já fiz da piranha. Não, não. Vem cá, Ramon. Vem cá. Não precisa proucar. Nada. Não, não vai mexer nada no meu cabelo, não. Ai, nossa. Morde por cima da blusa. Mas identifica, cadê? Tem que ficar durinha, viu? Espera, deixa. Azeite. Ai, que bala. Vai, você morde o meu mordaço. Oxi, oxi. Você virou o que isso aqui? Cabaré? Cabaré. Não, morde. Morda, não gosto. Eu quero dançar durinho. Você vai deixar durinho outra coisa. Deixa eu entrar. Calma, gente. O sorvete que tá morde, tem que colocar no congelador e ela vai deixar durinho. Vai, amor, deixa eu. Não, deixa eu pegar. Ramar, vai. Vai até frouxo. Deixa eu pegar. Ih, show disso. Ih, deixa eu pegar. Vai logo, vida. Morde logo. Então, tira a mão. Deixa eu ver, eu te dou. Não, vou. Tá, meu cosquinha. Tá aqui, ó. Ai. Ai. Ai, dói muito. Ai, nem foi de mim. Ah, pelo amor de Deus, gente. E o pessoal que tá na Team House essa semana, a gente já vai finalizar o vídeo. Esse foi o conteúdo. Todo mundo cumpriu o desafio, foi muito top. Meu foi mais da hora. Pode parar. Agora eu vou morder a pancinha. Bom, esse foi mais um vídeo no canal da Team House. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto